Será que ainda vale a pena ter um site sendo psicólogo ou psicóloga, mesmo tendo várias redes sociais para você divulgar o seu negócio? Bom, eu sou o Guilherme Encinas e nesse vídeo eu quero te trazer algumas vantagens e quero te mostrar algumas coisas sobre ter um site e saber se vale a pena ou não, se vale a pena ficar somente nas redes sociais ou não e o que você tem aí de vantagem utilizando todas essas estratégias. Bom, eu não sei como você divulga o seu negócio atualmente, eu não sei como você divulga as suas consultas, mas existem diversas formas hoje na internet de você fazer a sua divulgação, tanto nas redes sociais, quanto o seu site, quanto outros sites aí que existem de atendimentos online. Então, o que eu quero te passar aqui são estratégias que eu utilizo para os meus clientes, que eu já faço aqui, que funciona para os meus clientes e que talvez pode funcionar para você também. Então, eu vou te passar algumas coisas bem interessantes e acho que vale a pena você se inscrever no meu canal para você receber mais vídeos como esse que eu vou entregando aqui quase todos os dias. Bom, então aqui eu separei as três frentes que geralmente as pessoas têm para divulgar as consultas, para divulgar o negócio online dentro da internet. Então, são as redes sociais, o Google e o site. E aí, qual que é a diferença entre eles, qual que é a vantagem de ter cada um deles e como que você pode divulgar as suas consultas. Então, na parte de redes sociais, trabalhando aqui, pensando aqui no Instagram, TikTok e outras redes sociais, o que você pode fazer aqui? Bom, as redes sociais, se você não sabe, elas são redes de interesse. As pessoas estão lá, elas estão buscando algumas coisas, buscando conteúdo através de interesse. Então, se você aparecer para uma pessoa no Instagram, por exemplo, vai ser baseado no interesse dela. E aí, se ela se interessa por psicólogo, se ela se interessa por algum determinado tipo de consulta, determinado tipo de formato que você faz a sua consulta, a pessoa vai encontrar o seu perfil ali. O Instagram, ele serve praticamente para você construir a sua marca. Então, o conteúdo que você cria ali dentro, não é somente para você vender a sua consulta, mas é para você construir a sua marca, para você mostrar como que você faz, qual que é o tipo de consulta que você faz, de terapia, como que você trabalha, qual que é o estilo que você trabalha. Então, tudo que você criar de conteúdo ali dentro do Instagram, você estará construindo a sua marca com o tempo. Então, ali no Instagram, ele é muito relacionamento e interação com as pessoas. E se você trabalha somente divulgando e vendendo um serviço, uma consulta, uma terapia, você está fazendo errado ali no Instagram. Se você está criando somente conteúdo para esse objetivo, você vai gastar muito tempo e não vai conseguir fechar muitas coisas. Dificilmente alguém te encontra no Instagram e já quer contratar você no mesmo momento. Porque a pessoa, ela está ali por interesse, ela está ali por lazer, ela não está afim de comprar alguma coisa naquele momento. Então, você precisa construir um relacionamento, uma interação com essa pessoa para ela se interessar na sua terapia e aí sim ela fechar algum pacote, alguma terapia com você. Então, as redes sociais, elas são focadas nesse formato. É algo que não é a curto prazo ali para você fechar algumas coisas. É por isso que eu vejo muitos psicólogos hoje que reclamam muito de produzir muito conteúdo e não fecham nenhum tipo de terapia ali dentro do Instagram. Porque realmente, se você não tem esse relacionamento, essa interação com as pessoas, você não consegue fechar algumas coisas ali dentro. E aí, o Google, ele é um pouco diferente. O Google é uma rede de intenção. As pessoas, elas já estão prontas para... Elas já estão precisando da terapia quando elas estão buscando no Google. Então, assim, se você não está no Google, você simplesmente não existe para essas pessoas. E o Google, ele te dá diversas portas de oportunidade para você aparecer. Quando a pessoa pesquisa por uma terapia que você faz ali dentro do Google, se você está ali presente no Google, você aparece na pesquisa, na primeira página. Se você estiver anunciando no Google Ads, você aparece lá no patrocinado em cima. Você aparece ali embaixo nas pesquisas. Você aparece no Google Maps e no Google Meu Negócio. Se você está cadastrado ali dentro, de forma orgânica. Você não precisa pagar para aparecer no Google Maps, nem no Google Meu Negócio. Eu vou deixar um card aqui para você sobre o Google Meu Negócio. Se você assiste, se você ainda não tiver. E as redes sociais, elas também aparecem no Google. Então, se você tem ali o seu Instagram, se você produz conteúdo, você pode ter a chance de aparecer no Google as suas redes sociais. Quando a pessoa está pesquisando ali no Google, é porque ela está precisando muito naquele momento. Então, se a pessoa vai até o seu Google Meu Negócio, se ela vai até o seu site para perguntar para você sobre a sua terapia, é porque ela já está precisando e ela já quer comprar. Ela já quer fazer alguma coisa para resolver o problema dela. Então, é um pouco diferente das redes sociais, que você precisa fazer todo aquele relacionamento e aquela interação. E aí entra o site. Para que serve o site? Será que é importante ainda você ter o site, mesmo com redes sociais, mesmo com essa parte do Google? Bom, o site, ele é a sua apresentação. Você vai mostrar no seu site quem você é, que tipo de serviço você presta, qual que é a terapia que você faz, qual que é o procedimento que você faz. Ali dentro, você pode trabalhar o seu espaço. Então, você pode colocar as suas cores, o seu estilo, o seu formato. Você pode colocar todos os seus contatos ali dentro, as suas redes sociais. Você pode colocar o seu WhatsApp para entrar em contato direto, o telefone da sua clínica. Você pode colocar todos os pontos de contatos. O bom do site é que você não tem os seus concorrentes para ninguém ver ali o que eles fazem. Por exemplo, se você tem um perfil no Dr. Alia e você divulga esse perfil para as pessoas dentro do seu Instagram. Ali dentro do Dr. Alia, se a pessoa vê o seu perfil, lá embaixo ou lá dos lados esquerdo e direito, tem outros profissionais. Às vezes a pessoa clica no outro profissional, ela vai ver o que ela faz e ela acaba se perdendo e ela acaba não contratando você e contratando o seu concorrente. Então, assim, você evita de ter essas distrações quando você tem o seu site. E dentro da rede social é a mesma coisa. A pessoa gostou do seu conteúdo, ela clica lá. Às vezes ela passa para cima, já passa outro vídeo e ela esquece que ela estava lá no seu conteúdo e ela não vai contratar mais o seu serviço. Então, isso acontece muito. O site é direto ao ponto. Ele precisa ser direto ao ponto. Ele precisa ter botões de WhatsApp ali para você trabalhar, para a pessoa olhar, ela entrar em contato com você direto e contratar a sua terapia. Então, a pessoa que chegou no seu site é porque ela está muito interessada no seu trabalho. O seu site você vai colocar o quê? No seu link da bio do Instagram, você vai colocar ele no Google Meu Negócio, você vai colocar ele lá no Dr. Alia, vai colocar ele em vários lugares. E se a pessoa chegou até ali, é porque ela realmente está interessada e ela quer alguma coisa com você ali para saber a sua terapia, para saber como funciona o seu trabalho. E o site também é ideal para anunciar, porque quando você anuncia lá no Google Ads ou no Instagram o seu site, a pessoa entra, ela vai ver sua apresentação, ela vai ver seus contatos, ela não vai ter os seus concorrentes para ela clicar e ela vai ter os botões de WhatsApp para ela entrar em contato direto com você ou a sua secretária. Bom, e assim, o que eu acredito que seja um site ideal para um psiquiatra, uma psicóloga ou alguém da área da saúde? O site ideal é esse site aqui que eu costumo montar para as minhas clientes. Esse aqui, por exemplo, que é de uma psiquiatra. A gente coloca aqui uma apresentação breve do que ela faz. Então aqui já tem botões de agendar consulta, tem vários pontos de contato aqui para entrar no WhatsApp. Aqui explica mais ou menos como funciona o trabalho dela. Então tem alguns textos aqui sobre os resultados que ela traz, como que ela trabalha, como que funciona o atendimento. Tem algumas fotos aqui profissionais. Tem um currículo para a pessoa saber se essa pessoa realmente tem todos os requisitos que ela precisa ali. Tem alguns depoimentos puxados do Google Meu Negócio. Tem locais de atendimento. Então se a pessoa atende online, se ela tem um consultório em determinada cidade. Tem aqui também as redes sociais. E pronto! É isso que a pessoa precisa. Ela precisa entender o que você faz. É direto ao ponto para ela clicar em algum botão aqui e agendar uma consulta ou conversar e tirar o restante das dúvidas que ela tem. Outro site aqui, que também é direto ao ponto. Tem aqui o nome com o logotipo e as cores da psicóloga. Aqui com o que a psicóloga trabalha. Um vídeo de apresentação. Então aqui já tem botões de WhatsApp para vários lugares. Aqui alguns tipos de tratamento que a psicóloga faz. Tem aqui um currículo também. Outros depoimentos do Google Meu Negócio. E também para agendar online ou na cidade em que a psicóloga está. E esse outro site aqui também é a mesma coisa. Bem simples e direto ao ponto. O nome aqui. Agende a consulta com botões. Aqui um currículo. Também os formatos de atendimento que ela faz. Vários outros botões. E os contatos que ela tem. Então assim, simples e direto ao ponto. É isso que você precisa dentro do seu site para divulgar em vários lugares e trazer seus pacientes. Bom, agora você tem duas opções. Você pode fazer sozinho esse site. Você pode criar aí de uma forma bem prática para você divulgar em todos os pontos de contato que você tem. Em todos os lugares que você pode colocar link. Você pode criar o seu site que é bem simples e fazer a sua estrutura. Ou você pode contratar o meu serviço onde eu faço toda a configuração. Onde a gente trabalha aqui com o servidor. O registro de domínio. Tudo certinho. Para você ter esse site aqui que é uma página de apresentação onde você coloca tudo o que você precisa para falar para as pessoas sobre o seu trabalho. E isso de uma forma bem acessível porque esse site é bem simples de fazer. Ele é bem prático. E você consegue divulgar o seu trabalho da forma correta. Eu vou deixar o link do meu WhatsApp aqui embaixo. Você pode me chamar para fazer um orçamento. E se você precisar aprender a divulgar esse site tem várias playlists aqui no meu canal que você encontra para fazer com ferramentas com o Google Meu Negócio para divulgar a sua clínica para divulgar também fazendo anúncios. Então você pode dar uma olhada aqui no link da descrição. Tem vários links aí de playlists que você pode utilizar se inscrevendo no meu canal também para receber mais vídeos como esse. Então, qualquer coisa você pode entrar em contato. Pode deixar sua dúvida aqui também nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!